A Hungria tem um belo hino nacional. O primeiro verso é quem dá o título à canção, Deus abençoe os húngaros. E pela graça de Cristo, temos visto um mover especial do Altíssimo sobre esta nação. O território húngaro já pertence ao Senhor Jesus. A Pai do Senhor, nós somos a família Veres. Há três anos atrás, Deus mudou nossas vidas quando aceitamos a Jesus. Aqui está a Joana, nossa filha. Pedimos ela a Deus em nossas orações. Bom, eu quero dizer a vocês, eu tinha muitos problemas de saúde, eu tinha três caroços, fibroides em meu ventre e também problemas na tireoide. Antes de ter nossa filha caçula, eu perdi um bebê e isso causou muitas complicações. Eu comecei a procurar os médicos e eles diziam que eu não poderia engravidar, pois eu não teria condições de segurar o meu bebê. E Deus falou comigo em um certo culto na igreja. Ele me disse que Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados, mas também levou nossas doenças, enfermidades para a cruz. Naqueles dias eu tive uma consulta com ginecologista, então veio outro ginecologista e também olhou a minha ficha e viu os exames que o médico anterior havia realizado. O exame constatava que eu tinha caroços em meu ventre. Ele disse que não via mais caroços em meu ventre. Ele não sabia onde estavam, mas eles desapareceram. Ele confirmou que eu estava saudável e que não havia mais problema em tentar engravidar. E as palavras do médico comprovaram que Deus fez um milagre em minha vida. Alguns dias depois, eu fui ao médico para fazer exames e ele comprovou que eu estava grávida. Deus agiu de forma milagrosa. Então, eu dei à luz ao nosso pequeno milagre, a nossa filha Joana. Que Deus abençoe vocês que estão vendo este testemunho. Deus abençoe. Amém. As missões estão frutificando na Hungria. Ficamos maravilhados ao ver os feitos do Senhor. Deus abençoe a todos que cooperam com esta obra. Assisti o R. Soares falando e achei muito importante o trabalho dele em relação a almas. Assim como eu fui ganha, através do show da fé também, assistindo o R. Soares na televisão, e eu falava, quando vier uma igreja dessa para cá, eu vou. Aí veio a Igreja da Graça e eu fui, minha família toda foi. Sou muito feliz. E digo a vocês, façam, ajudem essa obra, porque Deus a cada dia abençoa. Aquilo que os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram, a mente nunca pensou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é muita coisa, meus irmãos.